E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 139 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e 1515 de rating. Vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso, já sabe, deixa aquele joinha no vídeo, deixa aquele like, se você estiver gostando, é claro, e se inscreve no canal também, porque a gente tem dois vídeos por dia, todo dia. Vamos lá, vamos lançar o desafio, 10 minutos, vamos com E4 mais uma vez. C5, não jogaram Relopes, estavam jogando muito Relopes com a gente, jogando E5, eu estava jogando Relopes. D6, Siciliana jogaram uma com o cavalo C6, e eu joguei a Rosso Limon, contra o cavalo C6. Eu posso dar cheque, seria mais coerente com a Rosso Limon, mas eu queria jogar Siciliana aberta, vamos jogar Siciliana aberta contra D6. Qual que era a ideia do repertório de campeão mundial, que realmente esse repertório é altíssimo nível. Se cavalo C6, Bispo B5. Mas se D6, aí abra Siciliana. Vamos tentar tomar de dama, será não? Aí não seria a repertório de campeão mundial, tá? Essa linha, ela é bem interessante. Eu vou jogar o principal, a cavalo D4. Dama D4 é bem interessante também. É uma variante húngara. Bem venenosa. Não é tão usada em alto nível, mas é uma variante legal também. Cavalo F6, cavalo C3. Vamos ver o que ele vai jogar. Muitas vezes, muita gente faz E5, que já é um erro posicional. Aqui você tem a Nidroth. Aqui a gente está no divisor de águas aqui da Siciliana. Você pode definir qual variante você vai jogar agora. Tem uma, duas, três... É, o Dragão é uma delas, né? Então, ele tem a Nidroth, que é a principal Siciliana, junto com a Svechnikov. Eu já expliquei para vocês isso. Tem a variante clássica, que é bem interessante. Não é a mesma do meu curso, que está disponível. O link está disponível na descrição desse e de todos os vídeos. Vou fazer o Merchan, mas não é a minha Siciliana essa, tá? Minha Siciliana é a Siciliana dos 4 cavalos. A diferença é que tem um P1 em E6 e o P1 em D7. Aqui é outra Siciliana, que é a variante clássica. Considere comprar o meu curso sobre a Siciliana, que saiu no começo de 2023. E estamos com... Toda hora eu falo que eu vou olhar, mas eu esqueço de olhar. Mas acho que mais de 1.700 alunos já, em todos os cursos. E vai ter mais um curso esse ano. Não sei do que, mas vai ser provavelmente sobre a defesa Grunfield. Bom, e tem a Stevenningen com E6. E tem a E5, que é uma Siciliana meio esquisita. Não tem muito nome. Ele jogou a Dragão. Eu vou jogar a Bispo P3, linha principal da Dragão. Tem um vídeo aqui no Dilemas de Abertura sobre a Dragão. Vou jogar F3, para evitar o cavalo G4. E5. Esse é um lance que não é legal. Ele misturou aqui as variantes, né? Misturou bastante as variantes. Ele tem que fazer o Rock nessa posição, né? Tem que fazer o Rock. Seria a Dragão normal. Ele jogou E5 e não combina. E... Eu vou fazer cavalo B5, né? Essa é esse peão. Ele tem Bispo F8, mas é um lance difícil de fazer já, né? Acho que é o único lance para ele é Bispo F8. Não tem como ele defender o peão. E, enquanto isso, eu vou contar uma história para vocês. Eu estava falando do James para vocês, né? O James Mandi Toledo foi um dos meus professores. desde quando eu tinha 12 anos, talvez. 13 anos, vai. Dos 13... Ele jogou Bispo F8. Dos 13 até os 16, 17. A gente treinou uns 4, 3, 4 anos juntos. E... Quando eu comecei a treinar com ele, eu acho que eu já tinha parado de jogar Sirena Dragão. Eu jogava antes, de pretas, né? Durou... Foi um período curto da minha vida. Um período rebelde da minha vida. Não, não foi rebelde. Mas o meu professor anterior, o Adriano Caldeira, me ensinou a Dragão. Que é super venenosa, interessante, mas não deu muito certo para o meu estilo de jogo, né? Na época. E... Uma coisa que o James falava, mesmo depois que eu já tinha parado de jogar Dragão, é que sempre que você joga Sirena Dragão... Eu não sei nem se eu falo isso no Dilema de Abertura, tá? Mas é importante. Jogou Sirena Dragão, você quer sempre manter esse peão em E7. Você só quer jogar E6 ou E5 se tiver um excelente motivo. Qual que é o excelente motivo? Você vai ganhar um peão, ganhar uma peça, conquistar uma grande vantagem. Mas, conceitualmente, na média, esse lance vai ser muito ruim, porque enfraquece o peão de D6. E diferente da Neidorf, que você conserva o bispo em E7, seu bispo está lá do outro lado em G7. Tanto que ele teve que jogar bispo F8 aqui. E aqui, eu acho que eu tenho alguns jeitos de conseguir uma grande vantagem. Primeiro, cavalo por A7 é possível aqui para ganhar o peão. Mas bispo G5 aqui, eu acho que desmorona a posição dele já. É um lance meio estranho, né? Porque eu perco um tempo com o bispo. Mas eu estou me assando capturar e aplicar o duplo aqui. Se ele fizer bispo E7, eu posso tomar e tomar em D6. E se ele fizer cavalo A6, aí cavalo D5 ganha, né? Esse aqui ganha um peão importantíssimo, tá? Esse peão em E7 é importante. Porque a lá da dama dele vai ficar muito fraca, né? Mas eu vou tentar esse. Que eu sinto que é esquisito, mas acho que é a melhor dança mesmo. Eita, nossa. Agora é boa, hein? Vai ter um soluço. Ele jogou A6, agora ele perdeu já, né? Eu jogo o bispo para o F6. Ameaço a dama e a torre. E depois tem cavalo C7 duplo aqui. Ele vai perder no mínimo uma torre, né? Ele está jogando muito rápido, né? Eu posso adicionar um cavalo D5 aqui. Mas ele joga a dama D8. Não ajuda em nada isso para mim. Me ajuda ou não? Não, né? Bom, não tem porque eu não fazer esse. Eu ganhei uma torre limpa e depois o cavalo volta ainda, né? Para B6. Se ele abandonar, eu não vou fazer outra partida não, tá? Vou falar um pouco sobre a Siciliana. Nossa senhora, que é a dama ainda. Vai acabar o jogo, né? Nesse momento. Eu faço o E? Eu vou fazer... Enfim, ele abandonou, né? Ele viu os dois nubos que ele estava levando. Partida curta, infelizmente, mas como eu já perguntei para vocês uma vez em um dos vídeos, vocês gostam bastante de uma análise mais comprida. Acaba tendo mais conversa também aqui. Então, vamos fazer uma análise. A partida foi curta, mas nem tanto. Assim, 7 minutos de partida, né? Podia ser menos que isso. Vamos lá. Vamos para a revisão, porque vai dar para explorar bastante aqui. Vou tentar fazer uma espécie de dilema de abertura. Vamos ver a precisão. 100.0 de precisão. Quantos lances foram? 11 lances. Não é tempo que eu não fazia 100 de precisão. Aliás, em toda essa série, foram pouquíssimas partidas com 100 de precisão. Em mais de 10 lances, é raro conseguir 100. Beleza, hein? Estou roubando. É oficial agora. Beleza. Fiz amor com Stockfish. Vamos ver a partida então. Não teve brilhante, infelizmente. Então, eu joguei E4. Não vou tentar fazer um mini dilema de abertura aqui depois, tá? A análise vai ser muito curta, claro. Mas aproveito e falo sobre a Siciliana. Foi legal que ele jogou a Siciliana aqui. Porque a gente tem visto muito a Rui Lopes aqui nessa faixa de hate, né? Muito. E só uma vez a Petrofi, né? Com a tentativa do Gambito Stafford. Então, cavalo, cavalo. B5, Rui Lopes, que eu tenho jogado bastante. Bom, mas D6. E aqui a gente entra naquele dilema, né? O que eu vou fazer aqui? B5, cheque é possível. Não, é a Rossolimo. Essa aqui é a variante Moscou. Contra a Siciliana. É possível também. Mas ela é um pouco... Ela é bem popular essa linha hoje em dia, tá? Ganhou muita popularidade esse tipo de linha também. Atualmente. A diferença da Rossolimo é que ela é um pouco menos... É um pouco mais e um pouco menos preocupante para as pretas, vamos dizer assim. Porque o cavalo C6, quando o cavalo tem C6, sempre tem a opção da captura. Quebrando um pouco a estrutura. Quebrando não, né? Mas mudando a estrutura para um jogo mais desequilibrado. Isso aqui o preto faz principalmente dois lances aqui. Bispo D7 ou cavalo D7. Isso aqui é mais agressivo para manter as peças. Para provocar captura e manter o par de bispos. Mas é um lance um pouco mais difícil de jogar. Porque isso atrapalha um pouco o seu desenvolvimento. E esse é um lance mais natural bispo D7. O lance mais sólido, vamos dizer assim. Não é um lance empatativo. Mas é um lance mais seguro. Com um pouco menos de desequilíbrios. Mas aqui eu joguei D4 mesmo. Cecília na aberta. O damando D4 aqui, a variante húngara. Ela é bem interessante. Claro que a gente tem aqui o conceito de colocar a dama exposta muito rápido. Que geralmente não é legal. Mas quando vem a cavalo C6, é bom deixar claro que E5 é um lance meio estranho aqui. Enfraquece, acho que meio de graça. É jogável, mas é estranho. Cavalo C6 seria normal. Mas aí, ao invés de eu tirar a dama, que também é possível. Hoje em dia, desenvolveu tanto a teoria. Esse é interessante. Até esse acho que é jogável um lance estranho. Mas a dama E3 é bem interessante aqui. É um lance bem popular hoje em dia. Mas o normal é bispo B5. Cravando o cavalo. Bispo D7. E aqui a linha antiga tradicional é bispo captura C6. Que eu vou mostrar bem rápido. Mas aqui também é possível dama E3. Dama D3 é bastante interessante aqui também. Também é bem popular. Por que eu estou falando isso? De uns tempos para cá, não sei quantos. Mas alguns anos para cá, começou a nascer... Eu acho que tem muita influência do Carlsen nessa história. Por quê? O Carlsen, talvez naquele primeiro auge dele em 2014... Primeira coisa importante, tá? Ele sempre foi um cara muito bom nas aberturas de conhecimento, tá? Primeiro tem-se uma ideia meio errada dele. De que... Ah, ele não era tão bom nas aberturas, mas ele ganhava pela Força de Jogo. Força de Jogo sempre foi o principal dele, claro. Mas ele sempre foi bom nas aberturas. Só que ele tinha uma época que ele jogava coisas muito diferentes, pouco teóricas. Ele aprendeu muito a tirar os adversários da zona de conforto deles. E hoje em dia, com tanta preparação para você tirar da zona de conforto, você tem que jogar alguma coisa um pouco mais criativa, original e que tenha que ser consistente. Não adianta jogar uma porcaria, uma linha ruim, só para tirar o adversário. Porque a linha vai ser ruim. Então, o Carlsen vai jogar com o Caruana, o Caruana sabe muito de teoria. Você fala, ah, então vou jogar um negócio fora da teoria. Não é tão simples assim. Se você jogar uma linha ruim, que não é teoria, o Caruana é o número 2 do mundo. Ele vai te punir de qualquer jeito, mesmo sem ele saber a teoria. Óbvio. O Caruana, por exemplo, tem uma qualidade boa na teoria, mas não é a única qualidade dele. O cara é o número 2 do mundo. Esses caras todos são muito completos. Mas alguns têm... Além deles serem completos, né? Eles têm, às vezes, uma habilidade um pouco mais avançada em alguma parte do jogo. Alguma área do jogo. Deixa eu aumentar um pouco o microfone aqui. Pronto. Onde é que eu estava chegando com isso? O Carlsen criou essa tendência de conseguir sair um pouco das linhas principais, fugir um pouco do que o computador indica como sendo o melhor, que é bem relativo hoje em dia, e tentar trazer o jogo para um caminho menos teórico. Ou seja, onde você tem que se virar sozinho. No caso, o adversário do Carlsen. Por quê? Ele confia que na força de jogo mais pura ele vai se garantir. Ele vai superar o adversário dele. Então, a postura dele é uma beleza. Outra postura é tentar ser o mais teórico possível. É outra postura muito boa também. Mas ele veio com essa tendência que era a contra-tendência da época. Até falando um pouco do xadrez histórico. Não histórico, né? Mais de uns, talvez, 20 anos atrás. O Kasparov, ele se aposentou em 2005. Mas ele era um cara totalmente diferente do pensamento dele. Ele sempre buscava as linhas principais. Buscava extrair o máximo desde a abertura. O Carlsen, não. Ele nunca foi o cara. Hoje, ele mudou um pouco o estilo. Ele tem feito mais preparações. Mas ele mantém essa parte do jogo dele meio intacta. Muitas vezes, ele ganha a partida sem conseguir muito na abertura. Ele não vai extrair o máximo desde o começo. Porque ele sabe que ele consegue torcer o cara numa partida longa. E é difícil torcer esses caras. Muito difícil. Eu digo os jogadores top 5, top 10 do mundo. Que ele continuamente ganha partidas. Ele está como número 1 faz muito tempo. Então, o Carlsen trouxe isso. Que veio contra a tendência que o Kasparov deixou. E além do Kasparov, Veio todos os computadores. O Kasparov parou em 2005. Já tinha bastante computador na época. Mas só desenvolveu de lá pra cá. Então, com a tendência do Kasparov. A Nand também era um cara muito teórico. Sempre muito, muito teórico. Linhas principais. O que aconteceu? Com esse aprendizado dos caras que eram os ídolos da época. Que ainda são ídolos, claro. Mas eram os ídolos daquele momento. Por exemplo, Kasparov e a Nand. Outros com a Topalov também. Topalov talvez um pouco diferente. Mas enfim. Começou a se usar muito os computadores. E acreditar muito no que eles estavam falando sempre. E se você segue sempre a sugestão do computador. Você perde um pouco o componente humano. E esse componente é muito legal. Para as preparações. Lembra que eu estou falando de altíssimo, altíssimo nível. Se você é um jogador. Sei lá. Top 100, top 200 do mundo. Você pode ter essa postura também. De tentar jogar que nem o Carlsen. Tentar fugir. Mas você não precisa fugir. O Carlsen faz isso porque ele está jogando com os caras que são inquebráveis quase. Os caras top 5, top 10 do mundo. Enfim. Estou dizendo isso aí. Também é um contexto histórico legal para vocês. Eu já falo um pouco sobre a abertura. Sobre essas tendências. Mas acho que é legal falar sobre essa questão do Kasparov. Dos últimos anos. O que o Carlsen trouxe. Falando um pouco mais das aberturas. Então começou a surgir muitas linhas. Tipo essa. Tipo o Dama D3. Começaram a ver. O que você bota no computador. E o computador fala. Essa linha aqui. Igualdade. 0.05 para o branco. Não é nada. Mas se tiver uma ideia diferente. Interessante. Já dá jogo. Foge das teorias principais. Por isso que o Dama D4 agora tem mais opções. Mas ainda assim. O mais jogado é Cavalo por D4. Ele fez Cavalo F6. Cavalo C3. E aqui G6. Na Neidorf. Que é essa aqui. Só para comentar. Eu falei que o E5 não era bom. Por causa de B5 B5 check. Esse lance é muito desagradável. Já troca os bispos. Se ele cobrir de bispo. E se não. Eu estou pulando Cavalo para F5 também. Mas a Neidorf. Que tem a ideia de jogar E5. Sem você levar o check. Também de olho em pulos aqui. As brancas tem muitas maneiras de jogar. E de novo a gente fala dessa mesma história. Porque antigamente. Você tinha as linhas principais. Tinha a linha do Fischer. Isso voltando mais ainda no tempo. Bispo C4. Bispo E3. Um lance muito popular. Não sei quando é que começou a ser jogado em altíssimo nível. Mas assim. Nos anos 2000. Eu lembro que era muito popular. O Anand jogava direto ataque inglês. De brancas. De pretas. Tinha muita partida do Topolov de pretas. Ele defendia muito a Neidorf. O Peter Leco. O grande jogador. Um grande jogador. Dos melhores do mundo na época dele. Jogava bastante ataque inglês também. Então o ataque inglês ficou muito principal aqui na Neidorf. Claro. Você tinha os lances também. Outras linhas tradicionais. Tipo o Bispo G5. Por exemplo. Que não tem nó. Mas é uma variante ultra agressiva para jogar F4. Dan F3. Você tem o Bispo E2. Super tradicional. Que o Karpov jogava. Uma tendência mais posicionais. Hoje em dia. Já descobriram o Bispo E2. De um jeito agressivo também. Mas o Karpov adorava esse lance Bispo E2. E isso aqui. Vixe. Isso aqui é jogado desde os anos. Dos anos 50. 60. Tem muita partida antiga também. Só que aí. A gente chega. Nos anos atuais. E começaram a jogar um monte de lance esquisito aqui. Por quê? Seguindo essa mesma. A ideia de tirar o adversário de algum jeito. Fugir das linhas principais. Evitar. Ou dificultar a vida de adversários. Que são muito bem fazendo o trabalho de casa. O dever de casa. Que é o quê? Estudar as linhas principais. Começaram a jogar cavalo B3 direto. Que é um lance estranho. Porque ele nem foi atacado o cavalo ainda. Mas faz você definir. Quer jogar com G6? Quer jogar com E6? Quer jogar com E5? Eu tenho ideias diferentes contra cada reação. Começaram a jogar H4. Tá na cara que é um lance estranho. Agora a torre G1. Tá super na moda. Esse lance. O Carlsen jogou várias vezes no online. Tem um jogador aí que fez um artigo muito bom. Inclusive. Um grande mestre. Acho que foi o Gajewski. Que é um teórico. Um grande mestre polonês. Muito teórico. Falando sobre a torre G1. Dentro do bispo E3. Tem outras subvariantes diferentes. Tem lances super estranhos. Dama D3. Dama E2. Bispo D3. Esse é um lance muito engraçado do bispo D3. Parece natural. Mas assim. Não combina com essas sicilianas. Tirar o bispo pra cá tão rápido. Até bispo D2 já jogaram aqui. Cavalo F3 já jogaram aqui. Olha esse lance. Eu acho que o Andrei Kim jogou. O Andrei Kim. Que eu joguei com ele. O match na Copa do Mundo. Ele é um cara com ideias diferentes. Ele jogou o cavalo F3 aqui. É um lance muito absurdo. Do nada ele tirou o cavalo pra cá. Claro que o Engin não gosta muito. Mas é uma ideia. E nem sei o que mais aqui. H3 ficou muito popular. Mas esse é um lance já mais antigo. Claro H3. B3 já jogaram aqui. Então assim. Se você não é um jogador. Top 10 do mundo. Top 20. Não precisa inventar lance. Diferente né. Se você jogar o. Eu exagerei um pouco. Mas assim. Se você não for um jogador. Compete muito em alto nível. De modo geral. Tem que se. Mantei. Até eu vi o Sup falando isso. No vídeo dele. Nos vídeos de Blitz dele. Que ele analisa as partidas dele. E aí ele começa a desenvolver bastante. Um raciocínio que eu costumo achar bem legal também. Mas ele fala sobre isso né. Que é. Muito erro das pessoas. É começar a ir pra umas linhas diferentes. Porque viu um vídeo legal e tal. Tem que jogar as linhas principais. Tem que jogar os lances mais naturais. Os objetivos vai fazer você subir muito. Né. Pra você começar a jogar as linhas diferentes. Tem que jogar as linhas normais primeiro. O P3 por exemplo. O P5. O G5. Enfim. Vamos voltar aqui. Me empolguei. Ele jogou o G6. Eu joguei. Bom. A partida não tem nem análise. A partida vai durar mais cinco lances né. Foi um dilema de abertura. Mais ou menos. Com pouco conteúdo né. Com pouco conteúdo técnico. Mas muito conteúdo histórico aí pra vocês. E falando um pouco das tendências também. Que eu acho que é muito interessante entender isso né. A partida vai acabar em mais cinco lances. Contra Dragão por exemplo. Porque eu tava falando contra a Neidorf né. Contra Dragão por exemplo. Vai década. Volta década. Não tem outro lance contra Dragão. O P3 é o lance aqui. Porque foi compreendido que. O único problema mais sério. Deve ter uns lance diferentes. Não sei. Eu não acompanho tanto a Dragão. Mas o único problema mais sério aqui da Dragão. Que faz ela ser. Não vou dizer ruim tá. Não é ruim a Dragão. Mas faz ela ser um pouco mais questionável. E difícil de jogar. É o ataque inglês. Que ele é muito direto. F3. Dama D2. Rock grande. E como o Fischer dizia no livro dele né. H4. H5. E mate. Acabou. Ele falava assim né. Pião. Pião. E mate. Óbvio que não é tão simples assim. A Dragão tem muito recurso. E mesmo assim. Nas linhas principais. Hoje em dia. Se o preto estiver bem preparado. O preto se aguenta. Mas é um trabalho que eu não recomendo também. É. Muito. Porque é uma depoção muito delicada. De modo geral. Bispo G7 F3. E ele tem que fazer o Rock aqui. Dama D2. Cavalo C6. Aqui eu tenho duas opções. Bispo C4. Ou Rock grande aqui. Vão pra caminhos diferentes. Hoje em dia. Rock grande já está sendo mais jogado até. Bispo C4. É a linha antiga. Principal. Mas cobriram umas linhas muito boas pro preto. Não é bispo C4. Eu acho que bispo D7 está sendo o lance principal aqui. Torre C8. E ao invés do tradicional cavalo E5. Tem um monte de partida antiga aí nos anos 90. Nos anos 2000. O pessoal tentando se defender. O pessoal fazendo malabarismo aqui de pretas pra não levar mate. Mas cavalo D4 é considerado muito firme hoje. E depois B5 aqui. E eu acho que o preto está ok aqui. Talvez com muita precisão. O branco consiga uma pequena vantagem. Mas essa é uma dica muito boa. Se você joga dragão. E tem sofrido. E Rock grande é o lance mais comum hoje em dia. E aí D5 pra tu joga. E aí abre pra um monte de variante. Que o branco tem tentado explorar umas vantagens. Depois dessa posição com D5. Eu acho que Rock é pra ser melhor hoje. Vamos dizer assim. Se você tiver que dar uma opinião. Só que ele jogou E5. É um lance nada a ver aqui. Não combina com a dragão. A dragão tem que fazer o Rock rápido. E não mexer esse peão de E. Quando você mexe o peão de E. Esse peão fica solto. É o que eu expliquei durante o vídeo. Cavalo B5. Ataquei o peão. Na verdade eu falei. Bispo F8. Bispo F8. Acho que é pior ainda. Talvez tem que fazer o Rock. E entregar o peão. Eu vou tomar de Dama mesmo. Pra simplificar. E o final. Tá muito ruim pra ele. Bispo F8. E agora Bispo G5. É o melhor lance mesmo. Porque dá um tilt aqui. Eu quero tomar. E duplo. E se cavalo A6. Cavalo D5. Ele pode abandonar aqui. Tá caindo tudo aqui. Talvez ele tenha ainda. Bispo G5. Mas tá caindo em D6. Não. Tá muito perdido aqui. Tá caindo em D6 direto. Porque tem um golpe em F6 depois. Enfim. Ele fez A6. Que é o lance que perde a torre na hora. Eu tomei. Ele tomou. Cheque. Re7 ele abandonou. Ainda bem que ele abandonou. Porque se eu fizesse cavalo D5. Eu poderia não ficar mais com 100% de precisão. Porque vai que o lance é esse. Imagina que o lance seja esse. Mas é que aí. Esse perde o cavalo. Rei D8. Não sei. Mas a pressão foi 100%. É o que importa. E acho que deu pra fazer uma análise legal. Falar um pouco de contexto histórico. De teoria. Tendência. Pra onde estamos indo. E bom. Ele abandonou. Ele podia jogar Rei D8. Claro. Ele só perderia a torre. Tá perdido. Mas segue o jogo. É que ele perdeu a dano. Então assim. A tendência que a gente vê. É os jogadores mais novos. Por exemplo. O Prague. Eu acho que é até um pouco mais teórico. Talvez. Não sei. Não. Mas o Prague também. Joga umas coisas diferentes. O Goocache. Tem jogado muito Sistema London. Por exemplo. E quando ele joga Sistema London. Ele não quer jogar um esqueminha. Que nem. Alguém que comprou o meu curso. Que você pode comprar o meu curso. Sistema London. Tá na descrição desse. E de todos os vídeos. Não é que nem. O meu comprador. O comprador do meu Sistema London. Porque quem compra o meu curso do Sistema London. Ele quer. Ele quer um sisteminha. Confortável. Quer jogar. Não. O Goocache joga o peão-dama. Joga Sistema London. Mas ele já busca um jogo bem desequilibrado. Desde o começo. E de novo. Ele quer sair da teoria. Ele tá seguindo os passos. De uma postura. O Kallsen não foi o primeiro da história. Que fez isso. Mas ele é um cara que foi campeão mundial. Dominou o xadrez. Ainda domina. Tecnicamente falando. Foi um cara que trouxe essa ideia. E vários jogadores seguem ele até hoje. Com essa postura. Não quer dizer que são as mesmas linhas do Kallsen. Mas a postura é a mesma. Então. O Goocache às vezes joga Sistema London. E tenta jogar de um jeito diferente e rápido. E de repente. Ele e o adversário dele estão sem teoria. Então no lance 7 às vezes. Antes do lance 10. Os dois tem que pensar com a própria cabeça. Sem ter um trabalho específico de abertura feito antes. Porque ele tá jogando uma coisa menos popular. E o Sistema London é popular. Mas você pode jogar ele de inúmeras maneiras. Só pra dar um exemplo. Tem um dos jogadores novos. Tem vários outros pra falar. Mas. Eu acho que é interessante falar sobre isso também. Vitória número 140. 1523 de rating. E. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele joinha. Aquele like. Se você não deixou lá no começo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E aí. E aí. E aí.